Elon Musk é indicado ao Conselho do Twitter e promete melhorias significativas para a rede social. Magnata comprou uma fatia de 9,2% das ações da empresa e tem feito enquetes com seus milhões de seguidores sobre recursos que podem aperfeiçoar a plataforma. Assista agora em Últimas Notícias Elon Musk foi apontado como novo membro do Conselho de Diretores do Twitter. A informação foi revelada por documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, na sigla em inglês, nesta terça-feira, 5. Na segunda, 4, documentos mostraram que o Magnata havia comprado uma fatia de 9,2% das ações do Twitter. A chegada do fundador da SpaceX e da Tesla ao grupo que lidera a rede social foi celebrada pelo CEO do Twitter, Paragagraval. Em seu perfil oficial no serviço, Agraval afirmou na terça que manteve conversas com Musk nas últimas semanas que a participação do empresário deve fortalecer a empresa no longo prazo. Em resposta, Elon Musk disse que espera ajudar a rede social a ter melhorias significativas nos próximos meses. De acordo com os documentos, o fundador da Tesla e da SpaceX pode se manter no cargo de conselheiro da rede social até 2024. Além de Paragagraval e Elon Musk, o Conselho da Rede Social também conta com os seguintes nomes. Nas últimas semanas de março, Musk fez uma série de enquetes com seus mais de 80 milhões de seguidores sobre melhorias no Twitter. O executivo pediu a opinião dos usuários sobre o papel do serviço na defesa da liberdade de expressão e também sobre a possibilidade do algoritmo do Twitter ser código aberto. Sem avisar que já havia comprado parte da rede social, ele até disse que cogitava a ideia de construir sua plataforma social com o objetivo de proteger o direto de expressão em uma plataforma aberta. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.